Música Aloha galera, ela no mar na área O que levar em uma viagem de bodysurf? Fica ligado! Música Eu estou aqui no aeroporto de Recife, aguardando meu voo para Noronha E eu tive a ideia de gravar esse vídeo, porque eu percebi o quão o bodysurf é simplista Quando comparado aos outros esportes de onda, como o surf, o stand-up e o próprio bodyboard A galera que pratica essas modalidades precisa lidar com uma série de situações Como embalar as pranchas para não quebrar ou ter algum tipo de dano Existe um custo, que não costuma ser barato, para despachar esses equipamentos Porque é considerado como bagagem especial Além disso, corre o risco das pranchas não chegarem no destino Isso acontece muito e compromete toda a viagem do surfista Mas e nós, bodysurfers, como que funciona esse trâmite no nosso caso? A gente não precisa despachar bagagem Porque tudo que a gente precisa para pegar onda de bodysurf, em termos de equipamento Cabe numa mochila de costas como essa daqui Não pode faltar então, pé de pato podendo levar até um par reserva Protetor de ouvido, muito interessante para evitar dores, inflamações ou infecções E handboard, para quem gosta desse equipamento Então de equipamento é só isso que você precisa Agora, se for pensar de uma forma geral, você vai ter que levar biquíni, sunga, roupa de borracha Ou até meia de neoprene se você utilizar Nos próximos episódios você vai aprender a preparar o seu kiver de handboards para a sua viagem Então fica ligado, ativa o sino das notificações e me segue lá no Instagram Beleza? Aloha galera, até a próxima!